de a gente entrar no nosso tema, essa aula de hoje vai ser um pouco mais sucinta e um pouco menos densa do que a última que eu estive aqui. E a gente vai tratar de um tema que está diretamente relacionado ao final do nosso livro, a gente está chegando ao final dos assuntos, esgotamos durante esses meses esse tema, Chamados para Criar. Eu espero que todos os irmãos que aqui estiveram, nas aulas que aqui puderam acompanhar, tenham aprendido, assim como eu, qual é o nosso papel como cristão diante daquilo que, dos talentos e dons que o Senhor nos concede. Mas antes da gente começar a falar desse capítulo, que é um capítulo que tem o tema Criando para o Reino, vamos orar, pedir ao Senhor nosso Deus que conduza a nossa aula e que nos ensine, que abra os nossos corações para receber da parte dele o recado que ele tem para as nossas vidas hoje. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, damos graças ao Senhor porque a prova é o Senhor, em um determinado momento, pensar nesse dia, Pai, pensar nesse momento que estaríamos aqui na tua casa para aprender um pouco mais de ti, da tua palavra, e dessas instruções maravilhosas que o Senhor nos tem dado, essas oportunidades que temos tido aqui na Escola Dominical. Pai, louvamos ao Senhor pela vida do autor desse livro, mas nós sabemos que o Senhor é o autor máximo, o autor da vida, e é o Senhor que tem inspirado pessoas ao longo do mundo a escreverem conteúdos para que nossa vida seja enriquecida, engrandecida, Pai. Que tudo que aqui vamos ouvir hoje, vamos pensar hoje, seja para a honra e glória do teu nome, e tenha aplicabilidade nas nossas vidas práticas, nós oramos porque sabemos que o Senhor está aqui conosco e agradecemos ao Senhor por isso. Pedimos que o Senhor conduza a nossa aula, abra os nossos corações para ouvir a tua palavra, um pouco mais de ti nessa manhã. Oramos assim no nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. A gente vai tratar um pouquinho hoje sobre Criando para o Rei. Como é que a gente pode colocar em prática aquilo que o Senhor nos confere como dom, como talento? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente já ouve há muito tempo, ao longo da história, principalmente quem conhece um pouquinho da história da igreja e conhece um pouquinho da história da igreja católica também, o católico tem muito isso, eles falam muito de vocação, nós também temos nossos chamados e as nossas vocações, diferentemente de como isso é tratado na igreja católica, mas nós também temos. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje é o conceito de vocação. Então, vocação como conceito é um chamado específico de Deus que coloca em nossas vidas para cumprir o seu propósito. Vamos relembrar, então, Deus tem um propósito, Ele tem uma ação que precisa ser executada dentro do plano maravilhoso dEle, e esse propósito vai ser executado por alguém. Pode ser feito diretamente por Ele, se Ele quiser? Sim, mas na maioria das vezes, Ele nos capacita e nos chama, nos seleciona, diante de todas as possibilidades que Ele tem, que são todas, são infinitas, já que Ele é Deus, Ele seleciona alguns, escolhe alguns para que executem certas atividades específicas. Então, a gente vai dizer que aqui, aquilo que Deus te escolheu e te chamou para fazer, seria a sua vocação. Todos nós temos uma, ou podemos até ter mais de uma, mas eu garanto para os irmãos que, se a gente for vasculhar bem, pensar bem, cada um de nós tem alguma coisa que pode ser feita, pode ser utilizada para a honra e glória do nome do Senhor no reino. Então, o primeiro conceito que eu gostaria de trazer é esse. Quem pode ler para mim aí? Jeremias 1, 5, por favor. Jeremias 1, 5, por favor. Então, antes que fosse formado, ele já disse que nos conhecia, que já tinha consagrado, ele está falando especificamente para Jeremias, mas que já tinha consagrado Jeremias como profeta, ou seja, ele nos conhece profundamente, ele sabe das nossas possibilidades, e dentro desse propósito soberano da vontade de Deus, ele já havia capacitado Jeremias antes mesmo de Jeremias nascer. Então, já havia essa predeterminação de Deus. Quem pode ler agora para mim, por favor, Efésios 2, 10. Somos feituras dele, criados para as boas obras que ele de antemão já havia preparado. Ou seja, tem uma notícia maravilhosa nesses dois versículos que a gente acabou de ler. A responsabilidade de nos capacitar já é assumida por Deus na Bíblia. Ele já diz o seguinte, você não precisa andar preocupado se você vai dar conta, eu vou te capacitar. Via de regra, a gente tem medo de executar as coisas, principalmente quando a gente pensa no reino de Deus, nas obras, na igreja, nas coisas que a gente pode fazer aqui. Será que eu dou conta? Às vezes você fica olhando para alguém que vem aqui para frente, que fala tão bem, por exemplo, quanto o nosso presbítero Carlos, os nossos pastores, e você fica pensando, será que eu consigo fazer isso? Talvez não seja esse o seu chamado, mas pode ser outros. Agora, se Deus te chamou para isso, irmão, você vai conseguir, você vai dar conta. Independente de quais sejam as suas limitações, a gente tem um grande exemplo, e falando de liderar e de conduzir, a gente tem um grande exemplo vivo na Bíblia, que foi Moisés. Moisés dizia que não sabia nem falar. E aí Deus diz para ele, não, eu é que vou falar por você, eu vou te capacitar para isso. A gente sabe da história toda de condução do povo ali no deserto por Moisés, o quanto não foi fácil, mas o êxito, ao final o plano de Deus se cumpriu, pessoas foram capacitadas, Moisés não agiu sozinho, muita gente ao longo dos 40 anos o ajudaram, foram levantados por Deus para o ajudar, e ele conduziu o povo. embora não tenha chegado ele lá, mas ele viu a cidade, e assim como Deus havia dito para ele que aconteceria, esse plano foi cumprido. Então, independente de qual seja a sua vocação, independente de qual seja o seu chamado, se você sente, se há um mover do Espírito Santo, no seu coração alguma coisa te chama, acredite, você vai conseguir. se você vê o coral cantando aqui na frente, você tem vontade de cantar, mas você acha que você não dá conta, que sua voz não é bonita, nenhum é isso que importa. Tem um chamado aí dentro? Está aquecendo o seu coração para isso? Toda quinta-feira, às oito horas, estou fazendo propaganda do coral, viu? Já tem uns aqui, que eu já até mandei mensagem convidando. Quinta-feira, às oito horas, a gente espera você. Antes ali... É, irmão, foi você mesmo que riu aí. Já te mandei mensagem. Às oito horas, a gente está com os nossos ensaios ali do coral. Antes de começar o ensaio, a gente tem um pouquinho de teoria musical, você vai poder aprender um pouquinho sobre partitura, como é que lê, onde é que está a notinha que você vai cantar. Olha que coisa maravilhosa. Aguardo vocês, hein? Quinta-feira, às oito horas. Coração esquenta, você gosta, você acha bonito. A gente precisa de pessoas para cada uma dessas atividades. O pastor vive dizendo. Tem um parafuso, irmão, que às vezes você vai apertar. Você viu que está frouxo o parafuso. Alguém vai apertar se você não apertar? Provavelmente vai. Mas você está vendo que precisa apertar esse parafuso? Se ofereça. Tenho certeza que a liderança da igreja vai ficar muito feliz se você entender que pode usar os seus donos e talentos para o reino. A segunda coisa que eu queria compartilhar com os irmãos é como é que a gente faz para superar esses obstáculos que normalmente aparecem quando a gente descobre, ou ao descobrir, ou a tentar descobrir qual é a nossa vocação. Porque muitos medos aparecem. Insegurança. Não sei se é isso mesmo. Eu imagino que não deve... Nunca passou pela minha cabeça isso. Mas eu imagino que não deve ser nada fácil para um rapaz ou para uma moça jovem sentir ali aquele fogo no coração para ser missionário. E Carlitos deve viver com isso, conviver com isso. Quando eu cheguei aqui na igreja, o Luciano era só um menino que jogava bola. Jogava muito bem, né? O Lu. Mas a gente viu a transformação, como que a vida dele mudou, como que o Espírito Santo conduziu aquele rapaz, aquele menino para virar um grande pregador, um missionário, alguém que foi embora, inclusive, fazer a obra do Senhor lá no Rio Grande do Sul. Imagino que não deve ser uma coisa fácil. Imagino o tanto de medo que ele deve ter tido. O tanto de dúvida que ele deve ter tido. Será que é isso mesmo? Será que eu estou vindo certo? Mas aquilo que eu estou dizendo, o Espírito Santo o capacitou, ele foi preparado para isso, com certeza foi questionado pela sua própria liderança espiritual e hoje está lá fazendo a obra do Senhor num lugar que Deus levantaria outro para estar? Provavelmente sim, mas era o chamado dele nesse momento. Ele está onde devia estar, junto com sua família, para honra e glória do nome do Senhor. Então, está sentindo incômodo aí com alguma coisa, tem alguma coisa que você vê na igreja que você acha que você podia fazer? Talvez seja isso aí, irmão. Ora, fala com o Senhor, pede ele para ser mais claro, porque às vezes ele está sendo, mas às vezes você não quer enxergar, né? Mas para que abra os seus olhos e o seu coração para esse entendimento. Medos são normais. Eu acho que é natural do ser humano ter medo. E é muito mais confortável. Vamos falar a verdade? Domingo você acorda às oito horas, você mora aqui por perto, senta na cadeirinha, a hora que o culto começa às nove, depois acaba a escola dominical, você vai embora, volta de novo à noite e talvez você só apareça aqui de novo no próximo domingo. Deus está te chamando para algo mais que isso. Tem coisa aí acontecendo durante a semana, coisas que acontecem durante o domingo, coisas que precisam ser feitas, coisas que precisam ser preparadas para que o culto aconteça. E aí a gente tem que se envolver nesse tipo de coisa. Essa semana duas coisas aconteceram que mexeram muito com o meu coração. Minha filha perguntou o seguinte, papai, eu estava explicando para eles no final de semana sobre o dízimo, porque o domingo passado, na salinha deles, a professora, que eu não me lembro quem foi, o tema era dízimo. E a Isabela perguntou o que era o dízimo, eu fui explicar para ela. Aí ela falou assim, papai, mas todas as contas da igreja são pagas com o nosso dízimo? Ela não tinha noção, eu não tinha explicado isso ainda para ela, e eu fui explicar para ela, e ela falou, deve ser muito caro, não é, papai? Enfim, tem trabalho, a gente precisa se envolver nas coisas, não estou falando só das contas regulares, ordinárias da igreja, mas nas atividades ordinárias e regulares também. Lembra do parafuso, irmãos, alguém tem que apertar. Como que a gente lida, então, com as expectativas, quando a gente se dispõe a executar uma determinada atividade, a trabalhar para o Senhor numa determinada atividade? críticas vão acontecer, gente, a gente está no meio de homens, e a gente precisa lembrar disso, a igreja é formada, é feita de homens, e eu que estou na vida em igreja há muitos anos, vira e mexe acontece, você está programando uma cantata de Natal, por exemplo, ou então está programando uma encenação, construindo um cenário, vai ter sempre um irmãozinho abençoado que vai falar que não gostou, vai ter sempre alguém que vai dizer que a música não estava legal, que alguém desafinou, vai, mas o destinatário final da mensagem, da obra que a gente executa é o nosso Senhor, e ele, diferente dos nossos irmãos, conhece o nosso coração, ainda bem, então, quando você está fazendo, está trabalhando para a honra e glória do nome dele, com o coração voltado para isso, ele entende qual é a nossa intenção, então, a gente precisa se desprender disso também, eu vou fazer o que eu sei fazer para a honra e glória do nome do Senhor, a gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco, de pessoas que, talvez, aos nossos olhos, as atividades pareciam simples, mas como que Deus usou essas pessoas, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, alguém consegue ler para mim Josué 1,9, por favor? Josué 1,9, mais uma promessa aí de que esforça-te e tem bom ânimo, eu estarei contigo, você não está sozinho, você não vai fazer sozinho, Gálatas 1,10, amém, amém, Deus, ele nos capacita, a gente faz para ele, por ele, e, como o pastor falou hoje, a gente assume o nosso lugar e faz por amor, amor ao reino, amor à obra, amor ao Senhor Jesus e ao reino de Deus. Seguindo, existe um poder transformador quando a gente aplica a nossa vocação no mundo, as pessoas são impactadas e são transformadas por isso. Quando a gente descobre qual é a nossa vocação e o Senhor começa a nos usar, pessoas são impactadas e não é só na igreja, porque, volto a dizer, a obra será feita, Deus não precisa necessariamente do seu trabalho para que a obra seja feita, ele pode escolher, ele pode capacitar qualquer um, mas pessoas são impactadas porque quando você começa a colocar em prática aquilo que você sabe fazer ou aquilo que Deus tem te capacitado para fazer e começa a fazer por amor e começa a fazer para a honra e glória do nome do Senhor no seu trabalho, na sua vida, na sua família, as pessoas começam a ser impactadas, porque não existe outra forma de se fazer para Deus que não seja buscando a perfeição, a gente faz com o máximo que tem para que a gente consiga chegar próximo daquilo que Deus quer de nós e as pessoas são impactadas por isso. Uma vez que eu me preparo para estar aqui na frente para falar para os irmãos, alguém durante esse percurso foi impactado também com essa preparação. Como eu expliquei para os irmãos na última aula que eu tive aqui, eu sou professor, eu dou aula há muito tempo, mas não é igual, nunca vai ser igual. Falar do nosso Senhor Deus é diferente e quando você começa lá atrás a se preparar para isso, Deus começa a te falar e te ensinar e você começa a colocar em prática isso na sua vida também e aí você começa a ser impactado e pessoas são impactadas com isso também. Então, ouvir esse chamado, reconhecê-lo, colocá-lo em prática, abençoa as pessoas da nossa comunidade cristã, as pessoas que estão aqui conosco, a nossa igreja, mas transforma a nossa vida e transforma a nossa família também e aquelas pessoas que convivem conosco. Então, a gente precisa acreditar nisso, que esse propósito tem vocação no mundo. e aí a gente tem exemplos de propósitos que fizeram a diferença. A gente não vai ler o texto todo, mas fica aqui de dica para os irmãos, Exos 31, de 1 a 11 e Atos 9, de 1 a 19. Eu vou citar alguns exemplos como eu disse, então eu não vou ler o texto todo aqui com os irmãos, mas se quiserem depois eu posso passar também. Outra coisa que a gente precisa fazer é desenvolver essa mentalidade que eu acabei de falar de serviço e excelência. Então, eu não vou apenas fazer. A partir do momento que eu me predisponho a fazer algo para o Senhor, eu me predisponho a fazer com excelência. Eu estudo, eu me capacito, eu busco informações, eu busco nas minhas fraquezas, nas minhas deficiências, fazer da melhor forma possível. É por isso que eu não acredito em músico, por exemplo, que estuda na véspera. E eu já fiz isso muitas vezes. E eu sei que não dá para ser assim. A gente se capacita, a gente estuda, a gente busca, para que na hora do ensaio, por exemplo, eu esteja preparado para ensaiar com os meus irmãos, porque vai ter alguém ali que ensaiou antes, que treinou antes. E quanto mais eu me capacito, quanto mais eu me preparo, eu torno a vida dos colegas que tocam comigo ou que cantam comigo mais fácil. A gente consegue ensaiar mais rápido, o ensaio acaba mais cedo, a gente vai para casa mais cedo, para o seio da nossa família mais cedo. E no dia da apresentação ou do louvor, o Senhor recebe um louvor mais próximo daquilo que Ele busca, que é a nossa perfeição. A gente se capacita, então, para fazer da melhor forma, o Senhor vai nos capacitar, mas a gente também busca esse conhecimento. Não dá para fazer a obra do Senhor relaxadamente. Não dá para simplesmente, eu aprendi a tocar de ouvido e eu sou bom para caramba naquilo que eu faço, mas eu não vou buscar mais, conhecer mais, saber um pouco mais, para que fique melhor, para que fique mais bonito, para que o Senhor perceba o nosso esforço e o quanto a gente tem se dedicado para a honra e glória do nome dEle a fazer a obra dEle. Então, a gente busca fazer, servir aos outros, servir na igreja também com excelência. As nossas vocações são oportunidades incríveis de glorificar a Deus, como a gente já falou, e de abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. De repente, você ensinar para alguém aquilo que você sabe é o propósito de Deus na sua vida. Já parou para pensar? Talvez você não queira vir aqui na frente tocar, mas se você sabe tocar um instrumento e sabe de alguém que quer aprender, o Senhor pode te usar para isso. Coloque-se à disposição do Senhor. Lembra que, e é isso, a gente não pode esquecer, não foi você, Ele é que te deu esse dom, Ele é que te deu esse talento, e você precisa usá-lo da melhor maneira possível para a honra e glória do nome dEle. Alguém consegue ler aí Colossenses 3, 24, por favor? Não. Amém. Filipenses 2, de 3 a 4, diz o seguinte, nada façais por partidarismo ou vangloria, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada o qual é dos seus outros. Ou seja, a gente trabalha pelos outros, a gente faz para a honra e glória do nome dEle. A gente não tem que esperar o aplauso, hoje a gente já falou disso aqui, o pastor já falou disso. Eu, como músico, é claro que quando você toca, você gosta de ouvir que você tocou bem, não é, irmão? É legal você ouvir isso, mas não pode ser por isso, você não pode fazer para isso, se o fim é esse, e você, ao final, quando não recebe o elogio, se entristece, se o seu coração está focado em outra coisa. Tem um Deus aí que você está servindo que não é o nosso Deus. A gente faz para a honra e glória do nome dEle. Então, busque, quando for fazer, fazer para Ele. Espere dEle o reconhecimento, porque é esse reconhecimento que importa. Aqui na Terra, o dia que você tocar errado a primeira nota, aquele irmãozinho que nunca te elogiou vai falar. É, irmão? Errou, não é? É assim que funciona. Mas a gente não faz pensando nisso. Eu estou falando muito de música aqui, mas isso se aplica a qualquer outra atividade. Então, a gente busca excelência, sim, mas a excelência voltada para Deus, para aquele que é o nosso foco. Alguém sabe o que é essa imagem aqui? A gente está tentando mostrar aqui nessa foto a construção do tabernáculo. Lembra lá de Êxodo? Pois é, construção do tabernáculo. Vocês sabem quem foi e construiu? Já ouviram falar? Teve um cara que era o responsável, o construtor-chefe ali, pela construção do tabernáculo, e um auxiliar. Duas pessoas. Você já ouviu falar dessas pessoas? Não precisa lembrar do nome com... Se lembrar, ótimo, mas não precisa ter decorado. O que eu queria mostrar é que poucos de nós lembramos esses dois nomes. Exatamente. Por que a gente lembra pouco? Porque a gente passa rápido por essa parte da Bíblia e porque tem duas vezes só na Bíblia que a gente ouve falar, que a gente lê sobre esses caras. mas a Bíblia vai falar umas coisas legais sobre eles. Vamos ver quem são? Bezalel e o Ailiabe. Esses dois caras. O primeiro, Bezalel, ele era um artesão e a Bíblia o reconhece, trata dele como um exímio artesão, como alguém que dominava a arte da construção. E ele já fazia isso antes mesmo de ser chamado para ser o construtor do tabernáculo. Há indícios de que ele foi chamado para liderar a construção do tabernáculo ainda muito jovem. A ideia é que tenha sido entre 13 e 17 anos. Então, ele já tinha um dom, ele já tinha um talento, mas a Bíblia vai dizer que ele foi capacitado e inspirado pelo Espírito Santo para a construção do tabernáculo. E aqui eu quero fazer um parênteses. Quem já mexeu com construção sabe como é que funciona. Normalmente, os proprietários da obra têm as ideias, normalmente são as mulheres que têm a maior parte das ideias, do que querem na casa. E aí você chama um arquiteto, que você vai chamar um especialista para fazer o desenho e tudo mais. Meu irmão é arquiteto. O meu pai é um construtor, meu pai gosta de construir as coisas. E o meu irmão mais novo é um arquiteto. E os dois sempre discutiram muito. Meu irmão agora, que é arquiteto, quando era mais novo, ainda não era, mas sempre gostou. E o meu pai tinha as ideias, o meu irmão botava no papel quando chegava para o engenheiro executar, ou para o construtor executar. Sempre há uma discussão entre o arquiteto, com o mestre de obras, porque não dá para fazer isso aqui que ele falou. Onde que eu vou botar uma coluna? O pilar vai ficar onde? É bonito esse troço, mas não vai ficar em pé. Tem disso. Niemeyer deve ter dado muito trabalho a muita gente aqui em Brasília. Pois é. A construção do tabernáculo, as ordens e as diretrizes de como tinha que ser construído, foi dada por Deus. Deus disse como queria. Só que Deus não falou com Bezalel. Deus falou com quem? Com Moisés. Moisés recebeu as diretrizes e teve que passar isso para Bezalel. Imagina Bezalel recebendo de Moisés as informações de como é que tinha que ser construído o tabernáculo. Não deve ter sido fácil, até porque ele era um rapaz ainda muito jovem, embora muito capacitado. Seguindo esse raciocínio, tinha tudo para Bezalel falar e não dou conta disso, não. Não vou conseguir fazer. Mas ele aceitou. E como a Bíblia diz que foi inspirado pelo Espírito Santo, a gente sabe que ele conseguiu. Não foi sozinho, mas ele conseguiu. Então, esse é o primeiro exemplo que eu queria mostrar. Eles foram escolhidos por Deus para liderar a construção do tabernáculo, utilizando seus talentos artísticos e habilidades de artesanato. Eles foram capacitados pelo Espírito de Deus para criar e decorar objetos sagrados no tabernáculo, como, por exemplo, a Arca da Aliança. Há indícios fortíssimos de que foi Bezalel que construiu. Daquelas imagens que a gente vê, a gente nunca vai saber exatamente, mas a gente sabe que tem. Na Bíblia a gente encontra informações de como é que tinha que ser construído, quais eram as imagens que tinha, o propiciatório em cima da Arca da Aliança. Então, aquilo tudo que me parece ser uma coisa muito bonita foi construído por ele, por esse rapazinho que tinha entre 13 e 17 anos. seguindo, irmãos, sobre dons e talentos ainda, tem uma passagem na Bíblia que eu acho curiosa, que fala que o rei Davi dançou, ele foi criativo e ele dançou diante da Arca da Aliança enquanto ela era trazida para Jerusalém. Não sei se foi ridículo o Davi dançando, eu não sei se Davi sabia dançar, mas, a despeito de a gente ser presbiteriano e a gente não ter um ministério de música, de dança, amém por isso, eu era batista, então, eu fico muito confortável em dizer que amém por isso. Eu não sei se Davi sabia dançar ou não. Se Davi dançasse como eu danço, ele passou, pagou o maior mico da vida dele. O coração de Davi estava cheio de alegria, o Espírito Santo aquecendo o coração dele, ele manifestou isso. A Bíblia diz que ele estava trajado, com os trajes do sacerdote. Imagina, o rei Davi trajado, todo com pompa ali na frente da Arca dançando. Eu não quero nem pensar como seria eu dançando no lugar do rei Davi. Mas eu não sei, eu acho que, imagino, e como isso é relatado na Bíblia, que foi algo que chamou muita atenção. Algo que, eu imagino também que o Senhor nosso Deus tenha recebido essa adoração de uma maneira única. E foi tão impactante que foi digna de registro. A gente está falando disso dois mil, mais de dois mil anos, muito mais de dois mil anos depois de ter acontecido. dons e talentos. A gente utiliza os nossos dons e talentos para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Está ali, Davi, olha. Salomão. A Bíblia diz que Salomão era um cara conhecido por sua sabedoria e criatividade. Ele era um poeta. Quantas belas poesias a gente encontra de Salomão na Bíblia, não é? Tem umas que a gente fica a ficar ruborizado de ler quando ele fala das mulheres e tudo mais. Mas era um poeta, criativo, inspira muita gente até hoje, muito bom para ser utilizado em sermão de casamento, por exemplo. Era músico, arquiteto, talentoso. Foi ele que construiu o magnífico templo em Jerusalém. Escreveu vários provérbios e vários cânticos, usando os seus talentos, a sua capacitação, aquilo que Deus colocava no coração dele para escrever e que até hoje a gente utiliza e impacta a nossa vida. Imagina Salomão recebendo a inspiração de Deus, sentadinho ali com a pena para escrever. José foi extremamente criativo a interpretar os sonhos do faraó, sabendo que podia morrer se faraó não gostasse da interpretação, se faraó não concordasse. Então José foi usado por Deus, a gente sabe que foi o Senhor que o inspirou para fazer aquela interpretação, mas tinha coisas ali das capacidades de José também, do conhecimento que ele tinha do Senhor, do conhecimento da capacidade que o Senhor tinha ali de revelar a ele aquilo que o faraó tinha sonhado. Então ele conseguiu fazer ali, através, a gente conhece a história, a revelação desses sonhos de faraó, o ajudaram a preparar para os sete anos de fome que viriam, Deus utilizando mais uma vez um talento, um dom, talvez a oratória, talvez a forma de se expressar, muito mais do que revelar aquilo que tinha sido sonhado, talvez também o poder de persuasão, de convencimento, afinal de contas ele estava diante ali de faraó para explicar o que ele entendia daquele sonho. Está aí o sonhador, José. E por último, a gente já falou de Bezalel, mas ele é citado duas vezes, então eu citei aqui novamente, ele era um hábio artesão, foi escolhido por Deus para liderar o sonho do tabernáculo e foi dotado de toda a sabedoria e entendimento que ele precisava para executar essa obra. Então aqui a gente tem um exemplo aqui da Arca da Aliança, imagina, não tinha os recursos que tem hoje, não tinha a ferramental que tem hoje, não tinha nada de tecnológico, foi a mão, a mão, cada um dos desenhos, dos entalhes, os tecidos, gente, que tinha os bordados, tudo isso Deus falou para Moisés como é que ele queria que estivesse lá dentro do tabernáculo e esse rapazinho foi o responsável por executar. E agora, como é que eu faço então para utilizar a criatividade e a minha inspiração, a minha vocação na igreja, de que forma isso pode impactar as vidas das pessoas que convivem conosco aqui na igreja. A gente usa a nossa criatividade para expressar louvor e adoração a Deus por meio da música, a despeito aqui, como eu já disse, de não termos tradição na igreja presbiteriana de dança, mas no teatro e outras formas de expressões artísticas também a gente utiliza para engrandecer, louvar o nome do nosso Senhor Deus e isso, e tem pessoas que têm talento para isso e você percebe que tem. no Dia das Mães, quem estava aqui no Dia das Mães percebeu que o filho da Cris e do Heitor tem talento para o negócio de teatro, inclusive até falei isso com eles. Então a gente utiliza o que a gente tem e Deus nos usa para isso. No ensino e na pregação, se você tem facilidade de se expressar, se você gosta de estudar e gosta de ensinar, deixe o Espírito Santo te conduzir para isso. A gente precisa de professores, a gente precisa de bons professores engajados que queiram compartilhar o conhecimento. Todas as vezes que você permite que o Senhor te use para isso, você aprende muito mais do que você ensina, tenha certeza disso. Então, de repente, você é bom com as questões de tecnologia, de ilustrações, sei lá, pensa naquilo que você pode fazer de uma forma que você pode ajudar. serviço aos outros, se você não gosta de falar em público, se você não quer ser professor, se você não sabe tocar um instrumento, não gosta de cantar, não gosta de teatro, mas tem alguma outra coisa, como a gente falou desde o início da aula, que você possa fazer para o reino de Deus, compartilhe aí com a liderança da igreja, coloque-se à disposição, eu tenho certeza que o Senhor tem um trabalho para você e Ele vai te usar. Na sua família, como que a criatividade, seus dons e talentos podem ser impactantes? Tempo de qualidade, tempo de qualidade com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, planejando atividades, momentos de qualidade com a família. Quem tem criança pequena sabe o quanto isso é importante, não é simplesmente sentar do lado da criança e dar um celular na mão dela para assistir um vídeo. A gente precisa programar atividades, às vezes, uma atividade simples, como, por exemplo, às vezes, eu saio com a Isabela de João para ir na quadra que fica ali na nossa quadra, na 28, para jogar bola. E naqueles momentos ali, naqueles 40 minutos, uma hora que a gente fica junto, só nós três, o tanto de coisa que a gente consegue ensinar, o tanto de coisa que a gente aprende com essas crianças. Então, faça um planejamento diário para colocar aquilo que você sabe fazer. De repente, você é um exímio cozinheiro, você sabe cozinhar, mas você não gosta muito de fazer isso em casa. Preparar um almoço para a sua esposa ou para o seu marido diferente, falando aqui, quem já faz isso todos os dias não vale, tem que ser quem não faz com tanta frequência para surpreender. De repente, é um talento que você tem e que está guardado, está escondido. Isso é uma forma de demonstrar amor também pela família. Ensino bíblico, da mesma forma que você ensina aqui na igreja, você pode ensinar em casa e deve ensinar em casa. E lá é que começa a história toda. Então, prepare-se para isso, tenha momentos ali de preparação para o culto doméstico. Se você tem crianças, principalmente, você vai ter que ilustrar esses estudos, você vai ter que trazer uma maneira mais lúdica de ensinar. Capacite para isso, capacite para isso. As pessoas vão perceber que você se capacitou para aquele momento. Esse é o momento mais importante da vida do crente, dentro de casa. É nessa hora que você se reúne aos pés da cruz com a sua família para pedir, para interceder e para compartilhar com seus filhos e com a sua esposa, com seu marido, da porção da graça maravilhosa que é a Bíblia e o Evangelho. Então, prepare-se para isso também. Faça estudos. O pastor estava falando hoje de, ok, se você busca em livros que já estão prontos, em estudos que já estão prontos, não tem nenhum problema, mas a leitura diária da Bíblia é algo de extrema importância nas nossas famílias. Então, invista tempo nisso. De repente, quando é criança, através de jogos, histórias, ilustrações, isso funciona bem. Celebrações familiares. Organize essas celebrações especiais. Então, Natal, Páscoa, busque isso, busque fazer algo diferente para que as pessoas entendam. De repente, você é um excelente organizador de festas. Eu não sou, mas tem gente que é, que sabe, que pensa em tudo e que a festa fica maravilhosa. Se você é só daqueles que usufruem da festa, eu sou um desses, não deixe de reconhecer também essas pessoas que dedicam a sua vida na preparação desses momentos. E no trabalho? Sendo excelente, em primeiro lugar. A excelência que a gente busca aqui, a gente precisa colocar na nossa vida secular. À medida que o seu trabalho é feito com excelência para a honra e glória do nome do Senhor, as pessoas perceberão que você é diferente. Trate isso como algo para Deus também. Eu não trabalho para mim apenas, para o meu sustento. Eu trabalho para a honra e glória do nome do Senhor. Então, desenvolva isso, busque maneira de se aprimorar. Se você acha que você já faz muito bem uma atividade, sempre tem algo que a gente pode fazer melhor. Procure saber se o seu trabalho é receber das pessoas que trabalham com você, o que o povo chama muito hoje de feedback. Se você está entregando como deveria dentro dos prazos, procure fazer melhor. É sempre possível melhorar. E isso, com certeza, é uma forma de fazer jus ao talento que a gente recebeu. Faça parte das soluções dos problemas da sua equipe, do seu trabalho. Não seja você parte do problema. Eu sempre falo isso no meu trabalho, que sempre que me trazem algum problema, eu sempre respondo da seguinte forma. E aí? Qual é a sua sugestão? Como é que a gente resolve isso? É porque tem gente que está acostumada só a levantar problemas, só a trazer os problemas e não querer fazer parte da solução. Não seja você esse cara, não seja você essa pessoa. Busque no Senhor orientação de como ser parte da solução. O que o Senhor Jesus faria no seu lugar? Como que você resolveria? Como que Jesus resolveria esse conflito? A partir do momento que você começar a fazer essa pergunta, antes de expor o problema, talvez você nem o exponha, talvez você resolva antes de levar esse problema para frente. Então, coloque isso diante do Senhor também para que Ele te conduza e te ensine a fazer parte das soluções e não dos problemas. Alcançar resultados excepcionais no trabalho não é pecado, viu gente? Querer crescer, querer se destacar não há problema nenhum. Desde que o seu coração, como a gente falou lá atrás, não esteja nisso. Desde que seja para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Então, busque isso. Seja criativo, tenha uma liderança criativa. Se você ocupa um cargo de liderança, tente ser o máximo criativo possível. Use isso para capacitar a sua equipe, encorajando as pessoas a novas ideias e novas abordagens, mas que isso também, como eu falei, seja a oportunidade de você falar de Jesus para essas pessoas. a gente vai encontrar uma forma de falar de Jesus em tudo que a gente faz. A segunda coisinha que aconteceu essa semana que eu falei, no mesmo dia, no mesmo assunto que era do dízimo, depois a Isabela mudou, porque tem dia que eles estão perguntando tudo, e ela falou assim, papai, mas tem coisa que a gente faz que não tem nada a ver com Deus. Aí eu falei, é minha filha, tem coisa que você faz que não tem nada a ver com Deus? É, me dá um exemplo aí. quando eu estou pintando, quando eu estou pintando, se não for uma figura da Bíblia, não tem nada a ver com Deus. E aí a gente explica para essa criança que em tudo que ela for fazer, ela tem que fazer com excelência. Por quê? Porque todo o nosso trabalho tem que glorificar a Deus. E eu acho que no nosso trabalho secular também, a gente precisa mostrar para as pessoas que a gente faz porque é o certo fazer. Eu faço certo e faço melhor do que eu fiz ontem porque é isso que Deus me pede. É isso que a Bíblia diz. Eu tenho que trabalhar pensando nisso. A gente acaba trazendo muito dos conceitos da outra sala, né, Carlos, que a gente fez nos últimos meses de fé e trabalho, mas não dá para fugir, não dá para dissociar. Uma vez que a gente acredita que toda a nossa capacitação vem de Deus, a gente acaba falando disso também. Então, seja criativo, encoraje as pessoas e fale de Jesus no seu trabalho. Impacte as pessoas. Você consegue fazer isso no meio social, mas também no seu trabalho. Seja um exemplo. Que as pessoas vejam em você Cristo, reconheçam em você Cristo Jesus. Dessa forma, você vai fazer com que os seus talentos e dons que foram recebidos dele sejam utilizados para a expansão do reino. Eu acho que o ponto principal de quando a gente pensa em criar para o reino é expandir o reino de Deus. Esses dons e talentos não são para ficar aqui dentro. Aqui dentro, todo mundo conhece. Já ouviu falar de Jesus, certo? Tem gente lá fora que não conhece, tem gente lá fora que não ouviu. Gente que vai, que precisa ouvir e que eu serei instrumento usado para que essas pessoas ouçam falar dele. Pois bem, em todas as áreas então da nossa vida é importante buscar essa direção de Deus, permitindo que o Espírito Santo nos guie na aplicação dessa criatividade de acordo com os princípios bíblicos. A criatividade não deve ser vista como uma forma de expressão individual, mas como uma maneira de servir aos outros e honrar a Deus em tudo que fazemos. Esse é o objetivo principal da aula de hoje, era essa a mensagem principal que eu queria deixar para que ao encerrar a nossa jornada a gente consiga com a cabeça, lembra que o pastor falou domingo passado que ele deita no travesseiro com a consciência tranquila? Que a gente consiga todos os dias ao encerrar a nossa jornada diária com a família, do trabalho, da igreja, dizer, repetir esse versículo aqui diariamente. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Será que todos os dias você consegue deitar a cabeça no travesseiro com essa certeza hoje o dia eu fiz tudo o que podia. Nem tudo vai dar certo todos os dias, mas combater o bom combate só depende de você. Ninguém vai fazer por você o trabalho que foi destinado a você. Então faça a sua parte para que o reino de Deus cresça, para que as pessoas sejam impactadas e que a gente faça valer a pena e que seja justo esse talento que nós recebemos. Amém, irmãos? Vou pedir para o presbítero Carlos que faça uma oração para a gente encerrar. Meu Deus querido, Pai amado, nós queremos te louvar e te agradecer por essas ricas oportunidades de estar em uma igreja que a gente não só ouve um sermão instigante, impactante, nos colocando no nosso lugar, nos mexendo com a gente, é um sermão desconfortável, mas também essa palavra, essa aula boa, a gente termina de ser alimentados pela palavra e tem mais, é a riqueza da tua abundância, da tua generosidade em nos instruir, um Pai que repete, um Pai que ensina, coisas que eventualmente alguns já ouviram e são lembrados, coisas que talvez a gente nunca ouviu e foi ensinado de um Deus que continua falando, Deus, e a gente quer te louvar, o Senhor é um Deus presente, um Deus paciente, que não nos deixa faltar instrução, Deus, agora da nossa parte, aí é outra história, pode ter negligência, pode ter apatia, pode ter reclamação, murmuração, depois de tanto conteúdo, de tanta história, de tanto ensinamento, Deus, muda o nosso coração, Deus, para que a gente, tendo sido tão bem abastecido, que alguma coisa aconteça, em nome de Jesus, alguma coisa, em nome de Jesus, Pai, não precisa ser grande nem pequena, mas alguma coisa, um primeiro passo, uma primeira refeição, uma primeira história contada, uma primeira, um puxar de assunto no trabalho para falar de Jesus, alguma coisa, Deus, a gente olha a tua criação, os diferentes e mais esquisitos tipos de peixe, a gente olha para a tua vegetação, as maiores, menores, as pequeninas, as grandiosas folhas ou árvores, para tudo que a gente vê, a gente vê quão diferente o Senhor fez todas as coisas, ao olhar para nós, os seres humanos, a gente vê todo mundo igual, Deus, aparentemente igual, todos iguais, mas o Senhor nos fez tão diferentes, Deus, nós somos tão diferentes, como foi ensinado aqui, uns dançam, outros cantam, uns ensinam, outros cozinham, Deus usa os nossos dons de forma diferente para que não falte exemplo do Senhor aqui na nossa comunidade, a partir da igreja e fora dela, para que a gente saiba, então, que tem alguém aqui que faz um brownie como ninguém, que tem aqui que pode construir uma casa melhor, porque é o melhor pedreiro que pode ser, tem um arquiteto que faz traços magníficos e estão escondidos aqui, Deus, por vergonha, por apatia, por medo de gente julgar o nosso trabalho, então, Deus, mexe com o teu povo nessa manhã para que daqui saiam esses profissionais, esses pais, essas mães, essas crianças, o novo Bezalel, com 13 a 17 anos, nos dá esse menino prodígio aqui, Deus, esse menino está aqui na nossa igreja e deve ser bom em alguma coisa, então, a gente pede para que, a partir dessa palavra, a gente sonde os nossos corações, reconheça os dons sem soberba, mas com humildade e que a gente faça alguma coisa, Deus, use esse ensinamento que era o nosso sonho a partir dessa classe para nos estimular a fazer alguma coisa para o Senhor com essa vida que o Senhor tem nos dado, Pai. Essa é a nossa oração sincera em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Bom, meus queridos. o Senhor Jesus. O que é isso?